Acusado de matar líder do movimento Sem Terra é apresentado pela polícia. O crime aconteceu em 2005 no município de Atalaia. Arão José, direto. Novembro de 2005, o líder do MST é barbaramente executado no município de Atalaia. Desde então, a polícia civil vinha no encalço de pelo menos um dos autores desse crime. E hoje, ele foi preso através do cumprimento de um mandado de prisão. Vou conversar aqui com o delegado Paulo Serqueira, ele que é o delegado-geral da polícia civil, que vai nos explicar, delegado, mais um trabalho realizado pela polícia. Como foi que aconteceu esse crime? Ele foi barbaramente assassinado, amanheceu morto. Um dia antes tinha tido desentendimento com o indivíduo Heleno, que foi preso agora. E o MST nos procurou, procurou o secretário Lima Júnior, no sentido de que prendesse. Esse indivíduo. Iniciamos esse trabalho de busca, inicialmente na primeira gestão, em 2012. Mas não conseguimos prendê-lo no interior de Minas Gerais. E agora, a inteligência da delegacia-geral conseguiu encontrá-lo em União dos Palmares, essa madrugada, e afetou a prisão, cumprindo o mandado de preventiva expedido pelo juiz de Atalaia. O Heleno Pedro da Silva, 52 anos, ele chegou a assumir para vocês a autoria do crime? Ele nega o fato, né? O processo dele já está judicializado, desde 2005, é tanto que foi expedido pelo preventivo, está apenas suspenso. Para as informações do seu delegado-geral da polícia civil, na época você trabalhava na fazenda que aconteceu o crime? Positivo. Você se recorda desse dia, você estava lá na fazenda? Estava na minha casa, não na fazenda, porque a fazenda que eu administrava, que trabalhava, não tinha sede. E eu morava em outra fazenda particular, de um amigo do dono, dessa propriedade que eu trabalhava para ele. Você chegou a receber alguma ordem dos proprietários da fazenda de executar o Melquias? Não. Eu nem só contei, como era que eu ia receber ordem de ninguém? Por que você ficou esse tempo todo fugindo de Alagoas? Em primeiro lugar, eu vou lhe explicar um instante. Em primeiro lugar, eu não tinha condição financeira de arrumar um advogado para mim. Eu fui arrumar um advogado para me apresentar, ele me cobrou 15 mil contos, e eu não tinha nem 15 contos, que dirá 15 mil. E por isso eu não quis me apresentar, através disso aí. Eu ia chegar de cara, que nem eu estou aqui. Que sofrimento é que eu estou aqui, sem dever e sem nada. Você não tem dinheiro para pagar advogado, como você teve dinheiro para fugir para fora do Estado? E para tão longe, para Minas Gerais? E você acha que 300 contos é 15 mil contos? Porque você acha que, durante as investigações, a polícia descobriu o seu nome como possível executor desse crime. Isso aí foi o maldito desse João João, que eu acabei de dizer para você. Em tudo que a gente teve, nessa discussão todinha, ele ficou ameaçando de me matar. Eu também ameacei ele. Eu também ameacei ele. E depois teve outra vez que ele teve com uns dois ou três homens, pistoleiros, andando com ele dentro do carro, me apresentando para esses caras. E eu achava que eles queriam fazer uma execução de mim, e eu fui perguntar para ele. E nisso foi a segunda discussão que a gente tivemos. Então, a gente teve uma discussão no último dia, que foi no domingo, no caso, que teve a agressão física, que esses caras ainda bateram em mim. E daí, no outro dia em seguida, houve a morte desse outro cara que foi executado, que eu não tenho nada a ver. Secretário, foi uma cobrança pessoal que o pessoal fez ao senhor, e hoje o resultado está aí. A prisão do acusado de matar um líder do sem terra. Com certeza. Assim que assumimos a Secretaria de Segurança Pública, o movimento sem terra, nós tivemos uma reunião, como temos reuniões com vários movimentos, vários segmentos. E aí, desde essa reunião, nós acionamos o diretor da Polícia Civil, Dr. Paulo Serqueira, e pedimos que ele pessoalmente tomasse à frente dessa investigação. E assim ele o fez, e hoje apresenta o acusado de assassinar uma das lideranças do sem terra. Transcrição e Legendas Pedro Negri